Ah não, parei errado Ah não, cara, eu parei errado Ah não, cara, eu parei errado Ah não, cara, eu parei errado Beleza, então Vou ter que mesmo ... Não... Eu não vou gostar. E aí E aí Caramba E aí E aí E aí E aí E aí Morreu foi só para mais E aí 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 Gente não vai dar para jogar Porque A minha flor está travando mais Um pouquinho vai Um E aí E aí Tchau. 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 Tchau.